Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo neste sábado para a região norte do Brasil? Como podemos ver nas imagens de satélite, nuvens carregadas ainda predominam somente lá na faixa oeste da região. O acumulado de chuva no sábado, vejamos aqui que não é uma chuva volumosa. Não teve nem chuva no Tocantins, centro-sul do Pará, nem Rondônia. Em demais áreas aqui em azul no mapa, é um volume que vale em torno de 5 a 15 milímetros lá no Acre, centro-norte do Amazonas e também em alguns pontos aqui do Pará, que ajudam a aliviar um pouco o calorão. Porém, só contribui com a boa umidade em toda essa faixa e toda essa faixa leste aqui que vem sofrendo com a seca. Não há muita previsão de chuva volumosa, porque até apesar de na próxima semana as chuvas voltam lá para Rondônia, centro-sul do Pará, é uma chuva localizada em torno de 20 até 30 milímetros, o que é um bom volume, porém ainda não vai resolver a situação, porque é uma situação de seca, tem que chover 100, 150 até 200 milímetros para ajudar a repor os níveis dos rios e também manter a boa umidade do sol. Situação cada vez mais crítica, principalmente no Tocantins, porque as temperaturas ainda vêm batendo na casa dos 40 graus. Tocantins, porque as temperaturas ainda vêm batendo na casa dos 40 graus.